Um redemoinho de proporções épicas causou estragos em um bar na zona rural de Colatina, no Espírito Santo, no último sábado 16. O fenômeno arrancou telhas, assustou clientes e deixou todos perplexos. Veja o vídeo que o estudante José Vitor Ferreira, de 15 anos, gravou do momento assustador. O redemoinho se formou rapidamente e varreu o local com força, levando telhas e outros objetos pelo ar. Os clientes do bar correram para se abrigar, mas alguns não escaparam de se molhar com a chuva forte que acompanhou o fenômeno. Felizmente ninguém ficou ferido, mas o susto foi grande e as imagens impressionantes do redemoinho viralizaram nas redes sociais. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, e nos diga nos comentários, qual é a cidade que você mora? Veja mais vídeos incríveis como este no nosso canal.